Bom, voltando ao nosso jogo, como vocês perceberam, eu tive que começar dessa parte aqui porque estava morrendo direto nessa área Mas agora acho que está tudo certo, vamos ver se vai dar pra passar, são três fases aqui E tem que prestar bastante atenção, senão morre fácil, que nem gente grande Deixa eu olhar o mapa E aí eu continuo pelado, pra variar, né? Pelado quer dizer pelada Então aqui nós temos que entrar um pra frente, três pra esquerda, três pra frente, um pra direita, um pra frente Ok, vamos lá Deixa eu memorizar isso aqui pra não fazer besteira da próxima vez Senão o bicho pega e o pega pega Um, dois, três, quatro Um, dois, três Um, 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 dois, três Pronto, beleza Não tem como errar agora, vamos lá Tive que escrever no papel, só pra não esquecer a sequência Então é um pra frente Três pra direita Três pra frente Um pra frente Um pra frente Um pra frente Três Passamos mais uma armadilha Agora tem mais uma série aqui Bem aqui Olha lá, nós temos que chegar lá naquela pedra lá atrás, tá vendo pessoal Deixa eu dar uma olhada aqui no caminho Agora o bicho vai pegar aqui Então deixa eu ver Deixa eu ver onde que é a entrada Então seria um, dois, três No três Vamos ver, um, dois, três Estreio quatro Então seria Um, dois Um, dois Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois Ah não, esse é o mesmo da outra vez Tô fazendo errado Deixa eu olhar o mapa aqui Essa parte eu tava olhando no lugar errado Agora sim Então são um, dois, três Um, dois Três Quatro Cinco Um, dois Três Pra cima Um pra direita Três pra cima Quatro pra direita Um, dois Três Quatro Um pra baixo Quatro Quatro pra direita Esquerda Um, dois, três Quatro Cinco E aí três Pronto Vamos lá Agora sim Desculpe pessoal De ficar olhando esse pergaminho aqui Mas se não fizer o negócio de jeitinho Morre né Então são três pra frente Um, dois Três São um, dois, três Cinco pra um Um, dois Três Quatro Cinco Três pra frente Um, dois Três Um pra direita Esquerda Pra direita Mais três Um, dois Três Agora são quatro Um, dois Três Quatro Um pra baixo São cinco agora Um, dois Três Quatro Cinco E agora três pra fora Já saímos Pronto Agora pega essa pedra Elementos da paciência adicionado Beleza Agora vou dar um save aqui Só pra gente não morrer né E vamos continuar Vamos dar um save We must get out of this place É só dar um save Pelo menos eu posso colocar roupa Pelo menos eu vou ficar pelado aqui Não, já peguei um negócio errado que não tinha que ter pego A gente para de jogar esse jogo aqui e começa a esquecer as coisas Vou pegar essa calça Essa camisa e esse sapatinho Pronto Agora deixa eu colocar roupa no meu boneco Pelo menos eu não vou ficar pelado Deixa eu ver como ficou Ficou bom sim Eu não sei porque meu boneco está verde Portal de tese paciência, aqui já fizemos Já peguei aquela pedra Deixa eu ver um negócio aqui no inventório Só para... Testa de percepção Vamos entrar para cá agora Então paciência já fizemos Nós estamos começando a percepção O problema é que se entra na porta errada depois não dá para voltar, tem que ir até o final Ah, toca a tocha aqui Vamos colocar a tocha Vamos colocar a tocha Cheio de armadilha Cheio de armadilha aqui Só que você não vê onde estão as armadilhas Esse que é o problema Mais armadilha aqui Não é muito bom chegar perto desses quadradinhos no chão que está saindo fumaça Isso que sai veneno Uma outra armadilha aqui Eu acionei ela antes de chegar no perigo Agora aqui está cheio de armadilha também Essa foi perto galera E danificou um pouco Deixa eu ver um negócio aqui Ah não, não tenho nem como arrumar minha saúde agora Aqui encostou, toma dano Vamos, 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 estou quase lá Vamos chegar lá naquela pedra Que seria a pedra da percepção Opa Opa Egei